Se você mora, ou se você visita Las Vegas, ou eu acho que no site tem outros lugares que vende também, vocês têm que experimentar o melhor cookie do mundo. Eu não fui, né, pra vários países ainda. Mas, gente, até agora é o melhor que eu já comi na minha vida. Oi, pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal pra vocês. E esse vídeo é de dica. Gente, uma dica super top pra quem mora ou pra quem visita Las Vegas. Sim, gente, eu vim dar uma dica de a melhor sobremesa que você pode ter em Las Vegas. É tirando da região do cassino, tá? Estou falando de outras regiões. Se você quer conhecer alguma coisa mesmo que a gente consome aqui, nos bairros, né, tem vários endereços, né, chama Crumble Cookies. É a melhor sobremesa de Las Vegas. Não, não é publi. Eu só estou fazendo esse vídeo porque virou o meu lugar favorito de sobremesa. E aí eu vou mostrar pra vocês alguns cookies que eles têm. E eu tirei aqui da caixinha, coloquei na geladeira pra fazer o vídeo e vou pegar os cookies aqui pra vocês. E vou estar mostrando mais ou menos alguns, tá? Aqui tá meio bagunçado já. A gente já comeu ontem mesmo. É, ó, eles têm de óleo. Esse daqui é de óleo. Esse daqui é de crispy, tipo chocolate com sucrilhos em cima. Vou falar dos sabores. Porque aí eles mudam os sabores. Conforme vai mudando a semana, eles vão fazendo outras criações. E aí toda semana, eu não sei se é semana ou quinzenal, eles mudam os sabores. Aí aqui tem de Reese's, esse daqui, ó. Aqui já tá mordido, quebrado, na verdade, né, porque a gente divide. Aí tem também de chocolate chip, que é o meu favorito e o do Match, o favoritão, assim, nosso. Esse sabor, ele tem sempre. O de óleo, ele tem um creme por cima. Tem um óleo grandão aqui, mas se eu virar aqui pra vocês, vai cuidar tudo farelo. Aí tem de pretzel também, que é tipo... Ah, eu não sei, eu comi ele. Eu gostei, mas ainda não é tipo, ai, meu Deus, sabe? Mas, olha, o de brownie, o de crispy. Brownie não disfarça. De crispy, de óleo. Gente, eu tô salivando de vontade de comer. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. É muito bom. Eu precisava dar essa dica pra vocês, por isso não. Porque toda vez que eu compro... Toda vez que eu compro o clube lá, eu fico falando, eu preciso levar pro canal isso. Eu preciso falar desse lugar pra vocês. E aí, agora eu vou pegar meu outro telefone pra falar dos preços pra vocês e de todos os sabores que tem. Ah, eles vendem sorvete também. Deixa eu mostrar o sorvete. Como que eu esqueci de mostrar esse cookie pra vocês? Gente, esse cookie é uma mistura de cookie normal, tipo de baunilha. E ele tem um frosting, que é tipo uma cobertura rosa, ó. Isso daqui é surreal. Eu nunca senti esse sabor na minha vida. É tipo um danoninho, mas mais suave, assim, sabe? Meio de morango. Eu não sei explicar pra vocês o quanto isso é gostoso, de verdade. Vocês têm que conhecer. É maravilhoso. Quem vier pra Vegas, ó, dá um toque lá no Instagram. E a gente marca de junto, porque vocês vão amar, nem sei lá. Agora aqui, eu peguei o sorvete pra vocês. O sorvete, na verdade, foi a primeira vez que a gente experimentou. A gente só compra a cookie lá. Ó, esse é de churro. Gente, até o cheirinho. Maravilhoso. Mas, assim, eu confesso que eu achei que o sorvete ia ser mais saboroso, sabe? Eles são suaves, assim. Eu gosto de bastante tábua. Aí tem de brownie. Deixa eu abrir aqui. Tá no congelador, aí fica... Na Las Vegas é assim. Você tira do congelador, já... Eu adoro cheirar, gente. Mania de cheirar a comida. É... Brownie. Ele... Bucky Eye Brownie. Gostoso também. Mas é tipo chocolate normal, né? Bees Coffee. Que, na verdade, eu acho que é tipo um cereal. É, ele é tipo floco, sabe? Mas isso não é chocolate. Parece alguma coisa de amendoim ou algum nut. Alguma coisa assim. Mas muito bom também. E aí, esse Mud Buddy, que é amendoim. Chocolate com amendoim. Gente, eu sou a pessoa que... Todo mundo que eu conheço ama amendoim. Eu sou a pessoa que não gosta muito de amendoim. Eu gosto... É porque eu acho que o amendoim, ele sobressai muito nos sabores. Então, você come uma coisa de chocolate com amendoim. Eu não sinto chocolate. Eu sinto amendoim. Mas o Mud Buddy é apaixonado. Então, esses... São os sabores do... Dos sorvetes que eles vendem. Agora eu vou pôr na geladeira e já venho falar dos preços pra vocês. Olha, peguei meu outro celular aqui e aproveitar que eu postei hoje nos stories os preços. Ai, vocês vão fazer aqui. Eu nem fiz nada. Ele tá todo enroladinho. Olha, só prendi. Vou falar pra vocês os preços, tá? O cookie... A unidade do cookie é R$3,48. R$3,48. Ai, se você quer uma caixa que tem quatro... É... Quatro cookies é R$10,98. Ai, se você quer uma party box, que é essa box aqui, que vende por vários... Sabe por que a gente compra muito? Porque eu dou pra minha sogra também. E a gente congela. O cookie fica gostoso pra você comer depois. Porque, assim, por mais que seja perto, a gente não tem tempo de ficar indo todas as vezes que a gente quer, né? Então a gente deixa na geladeira e, gente, eu e o Matt, a gente come de pedacinho em pedacinho, assim. Eu não sei explicar pra vocês. Eu sou mó formiga, mas eu consigo me controlar, sabe? De comer um pouquinho por dia. Eu não como um cookie desse inteiro sozinha. Não como. A gente sempre divide. E a party box é R$27,48 e ela vem com R$12. A de R$10,98 vem com R$4 e tem a single box também. Ai, o sorvete... É... Um sorvete só, ele é R$3,48. Ai, se você comprar aquele kit todo que eu mostrei pra vocês... É... Na foto... Acho que foi na foto que mostrei. Acho que foi nesse stories, mas eu vou colocar aqui pra vocês. É... Vem, tipo, um... Ai, como que fala? Que eu joguei fora. Tipo, um negócio pra você segurar e vem os quatro sorvetes, assim. É... Os quatro sorvetes é R$10,98 se você quiser. E... É legal porque tem várias opções. Você não precisa comprar só a unidade e pagar o preço no Itália em tudo. Eles fazem, tipo, pacotes, né? E, gente, lá o atendimento é incrível. Eu vou tentar procurar se eu tenho algum vídeo lá. Se eu não tiver, eu vou colocar fotos aqui pra vocês no final do vídeo. Pra vocês verem como que é bonitinho. É simples, mas assim... Eu nunca comi um cookie tão incrível que nem desse lugar. E tô falando de todos os sabores. Não tô falando só de um. A massa deles é muito boa. Tipo, eu super recomendo. Eu vivo marcando eles no Instagram e eles sempre vêm, né? Aí eu falo... Ai, desculpa, porque eu sempre marco vocês. Eu amo de paixão. Falei... Queria ter uma parceria com esse lugar. Porque é muito incrível. Então, eu vim aqui trazer pro canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das dicas que eu quero... Uma das primeiras dicas que eu quero estar trazendo, assim, de comida pra vocês. Agora eu tô preparando vários vídeos, né? De dicas de lugares. Principalmente de comida. Porque é um rolê que o casal gosta, né? E eu e o Merti, a gente é apaixonada por conhecer e provar comidas novas. Então, espero que vocês gostem. Além de lugar pra turistar também. Mas por conta da pandemia. A gente não tá conseguindo sair muito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já dá like nesse vídeo. Tá me sentindo com esse cabelo. Parece que eu fiz babylip, mas não fiz. Dá like no vídeo. Curte, comenta, compartilha. Quero muito esse ano ainda chegar em 2 mil inscritos. Me ajudem. Compartilha com os amigos de vocês. Então, é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ah, fica com as fotos do Luber que eu vou colocar aí pra vocês. Beijo. Beijo. O que é isso? Eu vou contar de um pouco. Mas o lado dele eu tô comendo. Eu não tô pra prender. Muito bom. Esse é o de óleo. Hum, que delícia.